Aprender Sempre, volume 3. Segundo ano do Ensino Fundamental 1, componente curricular de matemática. Hoje nós vamos fazer a aula 10. A aula 10 do Aprender Sempre, do volume 3, do segundo ano do Ensino Fundamental 1, está na página 21. Vamos abrir lá na página 21. Vamos lá, página 21. Opa, está chegando. Passou um pouquinho. Aula 10. O título da aula 10 é Copos com Chocolate e Jogos e Jogo de Números. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender a contar a partir de agrupamentos de 10 chocolates e vamos registrar e comparar números de cartelas de bingo. Atividade. Mateus preparou uma surpresa para Roberta. Ele pegou os chocolates que ganhou e os distribuiu em copos. Cada copo tem 10 chocolates. Os copos foram organizados em fileiras. Ah, anote quantos chocolates há em cada fileira. Então, na primeira fileira ele colocou um copo. Na segunda fileira ele colocou dois copos. Na terceira fileira ele colocou três copos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Aqui eu estou apontando em números ordinais. Ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Aqui o Mateus, o que que ele fez? Ele pegou todos os chocolates que ele ganhou e foi dividindo, né? E foi colocando em copos. Cada copinho ele colocou 10 chocolates. Então, aqui no primeiro copo tem 10 chocolates. No segundo copo, quer dizer, na segunda fileira, né? Na primeira e no segundo copo. Somando os dois copos, quantos chocolates ele tem? Se aqui ele tem 10, vou pegar aqui uma caneta. Cadê minha caneta? Tá aqui, vou pegar um verde. Se aqui eu tenho... Ih, ficou muito claro. Vou pegar um mais escuro. Vou pegar o azul escuro aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Se aqui... Ah, agora ficou ótimo, hein? Se no primeiro copo ele tem 10 chocolates e no segundo copo ele tem 10 chocolates, quantos chocolates ao todo ele tem na segunda fileira? 10 com 10 são 20. Então, vocês vão colocar 20 aqui. 20, tá bem? Bom, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho 3 copos na terceira fileira. Primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira. Então, eu tenho 10 chocolates no primeiro copo, 10 chocolates no segundo e 10 chocolates no terceiro copo da terceira fileira. Quantos chocolates eu tenho ao todo? Então, vocês vão completar esta tabela. Combinado? Vamos lá. Ainda no exercício 1, agora nós vamos para a letrinha B. Se ele... Gente, ele quem? O Matheus. Tá? Se o Matheus pegar o copo da primeira fileira... Então, ele vai lá e pega o copo da primeira fileira. E todos os copos da última fileira, ele ficará com mais ou menos... Ele ficará com mais ou menos que 100 chocolates. O que vocês acham? Você acha que ele vai ficar... O Matheus vai ficar com mais ou com menos? De 100 chocolates. Vou pegar outra cor aqui. Vamos ver se agora dá para fazer com o verde. Bom, então... Se ele pegar o primeiro copo junto com todos os copos aqui... Provavelmente são 10 copos que tem, né? Se eu juntar a primeira com a última fileira... Você acha que vai ter mais ou menos de 100 chocolates? O que vocês acham? Vocês vão colocar aqui. Não se esqueçam. Deixar um recuo do lado esquerdo. Tá bem? Justificando aí e representando o nosso parágrafo. E colocar a resposta por completo. Não esqueçam também que todo final de frase e parágrafo nós temos uma pontuação. No caso, aqui a gente pode colocar um ponto final. Para quem escreve na letra no formato de cursiva, a primeira letrinha da primeira palavra do início do parágrafo é em letra maiúscula. Combinado? Então, vamos lá. Vamos para o exercício número 2. Lá na página 22. Passei um pouquinho. Vamos lá. 2. Tiago e Matheus montaram um jogo para desafiar Bruno. Fizeram cartelas com números. Observem as cartelas que eles fizeram. Ó, observem. A primeira cartela é formada por uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Ó os pontos cardeais aqui, hein? Os números cardeais. Eu estou fazendo uma somatória, né? Eu estou juntando um grupo. Eu estou fazendo a contagem, a soma de um grupo. E aqui eu tenho uma, duas, três, quatro linhas. Bacana, né? Então, ao todo eu tenho cinco colunas e quatro linhas. O mesmo acontece para a segunda cartela e o mesmo acontece para a terceira cartela. Então, vamos lá. No número 2, aqui da página 22. A. Letrinha A. Continuamos na aula 10, pessoal. Letrinha A. Quer dizer, ele está afirmando, né? Há números repetidos nas três cartelas. Quais são eles? Quais são os números repetidos que nós temos nas três cartelas? Então, vamos lá. Recuo, né? Representando o nosso parágrafo. Os números repetidos nas três cartelas são. Combinado? E terminar aqui com ponto final. Tudo eu quero uma resposta por completo. Combinado? Então, nós vamos responder aqui sim ou não, né? Resposta. Sim, ponto final. Há tantos números. Há os números tal e tal e tal e tal. que eu não sei quais são. Na verdade, eu sei, mas eu não posso falar. Repetidos nas três cartelas. B. Qual o maior número registrado na cartela amarela? Pessoal, amarela é essa primeira aqui, tá? Aqui na imagem, parece que não ficou muito nítido. Mas amarela é essa primeira cartela aqui. Tá bem? Então, vamos lá. Qual é o maior número registrado na cartela amarela? Vocês vão colocar. C. Qual é o menor número registrado na cartela lilás? Deixa eu pegar aqui o lilás. Pessoal, lilás é essa daqui, ó. Então, na lilás, eu quero saber qual é o menor número. Não esqueçam que eu quero resposta por completo. Vamos lá. A.D. Qual é o menor número registrado na cartela verde e o maior? Vamos lá. Qual é a cartela verde? É o terceiro. É a terceira e última cartela. Então, a verde é essa daqui. Provavelmente, no livro de vocês aí, no Aprender Sempre, tá mais visível, né? As cores. Então, vamos lá. Qual é o menor número na cartela verde e o maior? Então, o menor número da cartela verde é o número tal. E o maior número desta cartela é o tal. É assim que vocês vão preencher. Combinado? Bem bacana essa aula, hein? Vamos lá, vamos à obra.